Descubra como tratar rinite, sinusite e ronco com apenas 5 minutos por dia, mesmo que a doença já esteja avançada. Se você está sofrendo com o nariz entupido, coriza, espirros, congestionamento nasal, dores na face, dificuldade em dormir, ronco, irritação na garganta, entre outros problemas alérgicos ou respiratórios e não aguenta mais fazer uso de soros e remédios que não apresentam melhoras, Conheça o Rinite Pro, a moderna solução para curar a rinite, sinusite e roncos com tratamento a laser com apenas 5 minutos ao dia. Com apenas 5 minutos de sessão diária em sua própria casa, você tratará sua rinite, sinusite ou roncos em poucos dias. O poderoso equipamento avançado Rinite Pro baseia-se no tratamento a laser em fototerapia, que emite luz vermelha de alta frequência, que calderiza os vasos inflamados e vai agir direto na fonte do problema. Ele é prático, fácil de usar, não prejudica a sua saúde e vai com você em qualquer lugar. Agora você não tem mais desculpas de ficar sofrendo e gastando uma fortuna com soros e remédios caros que não têm resultados definitivos. Aproveite o preço de lançamento e o frete grátis só até hoje. Está acabando muito rápido. Garanta já o seu!